Nessa terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que retoma a cobrança do seguro obrigatório de veículos terrestres, anteriormente conhecido como DPVAT. Igor, muito bom dia para você. O governo prevê uma liberação de gastos bilionária com o retorno desse seguro. Explica como isso vai funcionar na prática. Mais uma vez, bom dia. Oi, Luiz. Bom dia para você. Bom dia também para todos que nos acompanham. O texto que volta com o seguro DPVAT, a cobrança obrigatória, vai ser analisado agora no plenário do Senado Federal. A expectativa é que os senadores comecem a analisar já a partir das 4 horas da tarde de hoje, no horário daqui de Brasília. E se for aprovado no plenário do Senado, ele vai direto para a sanção presidencial. Isso porque ontem o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Lá na comissão, a votação foi bem apertada. 15 votos favoráveis e 11 votos contrários. Agora, o texto precisa de 41 votos favoráveis lá no plenário do Senado para ir à sanção presidencial. Na verdade, é um projeto de lei que já foi ali aprovado na Câmara dos Deputados e segue tramitando com muita velocidade no Senado. A expectativa é de aprovação e que o presidente Lula sancione a volta do seguro obrigatório DPVAT. É um texto que foi discutido amplamente com a equipe econômica do presidente Lula, basicamente com o ministro Fernando Haddad. E então, a volta do seguro seria cobrada ou por meio da licença anual, licenciamento anual do veículo, ou então com o IPVA. O Ministério da Fazenda ainda não decidiu qual seria a taxa do seguro DPVAT, mas especula-se que seria algo em torno de R$ 50 a R$ 60 por motorista a cada ano. Eu lembro a vocês que o DPVAT é uma indenização às vítimas de acidente de trânsito. Se é uma pessoa que ficou aposentada por invalidez ou uma invalidez parcial, ela recebe essa indenização. Agora, se há uma vítima, se a pessoa chegou a morrer, então os familiares próximos dele é quem vão receber essa indenização por parte do governo. O DPVAT está suspenso desde 2021. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que haveria muitas fraudes, muitas pessoas estavam aplicando fraudes com o seguro DPVAT. Pessoas forjavam a própria morte ou então fingiam que estavam inválidas para terem acesso ao benefício. Esse foi o principal motivo pelo qual o ex-presidente Bolsonaro suspendeu o seguro obrigatório do DPVAT. E agora o presidente Lula quer voltar com esse seguro para conseguir ressarcir, idenizar as vítimas dos acidentes de trânsito. Então, a alíquota ficaria ali de R$ 50 a R$ 60 e há sim uma expectativa de que esse texto seja aprovado hoje mesmo no plenário do Senado e já segue para a sanção presidencial. Está certo, Igor Damasceno, falando sobre essa possibilidade do retorno do pagamento obrigatório. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.